E aí pessoal, tudo certo gente? Tudo beleza com vocês? Galera, seguinte, neste vídeo de hoje, gente, vocês vão ver o catnap, ansiedade, raiva e skip de toilette descendo uma ladeira, fazendo racha, né, que vai ser controlado pelos bots, e também pessoal, é, cabo de guerra, hum, será que vai dar certo? Quem vai ser o vencedor aí, do cabo de guerra principalmente? Já vai deixando seu like, se inscreva, não esqueçam de hiper o vídeo, gente, que é gratuito, não precisa pagar nada, e bora pro vídeo. Vamos lá pessoal, já estou aqui, prontinho nessa ladeira aqui, com alguns desafios nessa ladeira, então pessoal, olha só, estou aqui com o meu xerriê vivace de rali, né, muito top, esse aqui é brabo mesmo, ele é brabo mesmo. Olha lá, ansiedade, estão todos no tamanho normal, de cada, de cada um, né, apesar de ter os tamanhos diferentes, mas está na versão normal lá, que tem pra escolher, de cada um. Ansiedade, raiva, skip de toilette, catnap, o assustador catnap, ansiedade de novo, raiva de novo, ansiedade, o assustador catnap, skip de toilette. Tá ok pessoal? Vamos lá, os bots, vocês já sabem como é que é, né, 3, 2, 1, já, eles vão fugir, vai, nossa. Vamos lá, ó, eles estão vindo, aí, 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 olha lá, olha lá, olha lá, eita, pega, ó, eu nem estou acelerando muito. Nossa, está bugando o som, está dando uma bugada no som. Olha lá, olha lá, oxi, estão vindo tudo, estão vindo tudo, vê, vê, velocidade, velocidade, estou mais rápido que eu, vai me ultrapassar, me ultrapassaram, me ultrapassaram. Nossa, 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 ansiedade, nossa, ansiedade, gente, aí, sai da frente, sai da frente, raiva, sai da frente, sai da frente, ansiedade se superou, viu, gente, vai chegar no final. Ó, o catnap, o catnap, o catnap saiu voando ali, he, 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 nossa, coitada, ansiedade, o catnap. Ô, raiva, 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 ah, não, 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 não é possível, ansiedade junto comigo e a raiva e o catnap, ô, e o catnap está chegando lá atrás ainda. Mas, rapaz, ô, e o esquema de toalite? Ó, o catnap, o catnap, vamos lá, vamos dar um descontinho, chegaram. Vamos ver, eu quero ver o que que aconteceu. Ó, tem um descendo aqui ainda, ó. Poxa, não, esse aí... Gente... A ladeira aqui, ó, eu não sei o que que esse infeliz inventou de subir ali. Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, está descendo, não conseguiu subir a ladeira ali. Eita, teve um que caiu aqui dentro, acho que foi a ansiedade que caiu ali dentro, o catnap, o outro tentou subir, o esquema de toalite ali, está ok, então. Está ok, está ok. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, ó, o racha, para começar, eu estou aqui naquele mapa, a reta infinita aí, né. E para começar, pessoal, ó, esquema de toalite versus a raiva, ele tem que, acho que até um pouquinho para frente, talvez aí, deixa eu até dar uma olhadinha. Calma. Aí, é isso. É, o esquema de toalite e a raiva para começar. É, os dois, é os dois para começar, está ok. E ganha quem chegar lá no outro, na entrada do túnel primeiro. Está ok, pessoal, é os bots que vão fazer o racha, beleza. Aí, depois aqui, o vencedor daqui, é, vai com, contra o vencedor do catnap versus o ansiedade, está ok. Vamos lá. Será que vai dar certo isso, pessoal? Vamos ver, em 3, 2, 1, já. Vamos lá, eu botei eles para correr e eu vou acompanhando aqui, ó. Nossa, o esquema de toalite saiu a milhão na frente. Acelera aí, raiva, acelera aí. Vamos, raiva, acelera, acelera. Será que consegue alcançar, pessoal? Ih! Boa, bot, boa. Olha lá. Acelera, bot, acelera. Gente, é o bot que ele está controlando. Nossa, o... Nossa. É, aqui não precisa nem mais falar nada do vencedor, né? É o bot, gente, está segurando o carro. É, mas vai ter que ser justo, né, gente? Vai ter que ser justo. É o bot que está controlando, então... Olha a velocidade da raiva. Aqui já temos um vencedor, né, gente? Ó, entrou no túnel. Tá ok, a raiva venceu. A raiva venceu, o esquema de toalite está chegando. Mas é isso aí. Apesar que eles são grandes, né, pessoal? Ó o meu boneco aqui, ó. Apesar, né, eles estão... Ser grande, né, um duelo de gigante, digamos assim. Eles estão na versão normal ainda, né? Eles estão na versão normal mesmo. Né, e os dois são grandes. Mesmo na versão normal. Então, vamos ver, pessoal. Gente, eu não faço a mínima ideia aqui, viu? Quem que vai ganhar? Não estou torcendo para nenhum dos dois. Sinceramente, eu quero que seja cerrado, né? Seja brabo mesmo o racho. Então, vamos ver, vamos lá. Vamos lá, hein. Três, dois, um já. Vamos ver. Olha! Eles saíram junto, viu? Vai, catnap. Vai, catnap. Mas pode acontecer igual antes, viu? Ó a distância. Catnap está acelerando. Catnap está acelerando. É, o catnap já não tem um motor bom igual do... Igual do ansiedade, pelo visto. Nossa, galera, inacreditável. Nossa, se fosse combinado, eu acho que não... Não seria... Não daria certo, assim. Tipo, o ansiedade versus a raiva. Porque são os dois do mesmo filme, né? Engraçado isso. Olha! Está chegando. Ó, o catnap também não ficou tão, tão para trás. Está aí lá atrás. Dá para ver. Ó. Ansiedade venceu. Catnap chegando. Catnap chegando. É. Galera, não testei antes, tá? Não é nenhum tipo de configuração que eu fiz. É... Ó, talvez eu tenha que... Ó, só botar um pouquinho a raiva para trás. Porque ficou... Acho que está um pouquinho na frente da ansiedade. É... Parece até combinado, gente. Mas, sério mesmo. Eu não combinei isso aqui, tá? Não... Não... Não fiz nenhum tipo de configuração para chegar nesse resultado. Foi até engraçado isso aqui. Gente, eu não estou nem acreditando. Sério mesmo. Tipo, como... Como que... Né? Tipo, os dois. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Botar um pouquinho para frente aqui a ansiedade. Vai. Calma aí. Deixa eu ver. Acho que... Acho que está bom, gente. Um pouquinho. Ansiedade um pouquinho para trás. Aí. Ansiedade um pouquinho para trás. É... Isso. Aí. Isso. Ok. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Em três, dois, um... Vamos ver o que vai ser o vencedor aqui. Vai. Ó. A raiva saiu na frente, hein. Vamos lá. Opa! Ó! Olha! Quanto... Ó lá, ó lá! Acho que vai vir buscar. Acho que vai buscar. Galera. Olha isso. Qualquer coisinha vai passar. Ó lá! Isso aqui que é um racha legal. Isso aqui é um racha legal. Esse foi legal. Esse foi legal. Gente, não testei. Eu escolhi aleatoriamente o skip de toilet versus o... 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 A raiva, né? E o catnap e o ansiedade. Olha isso, gente. Ó lá, 293. Eles estão na mesma velocidade. Ó lá. Eles estão na mesma velocidade. Mas a raiva ganhou. Gente, eles estão na mesma velocidade. Praticamente. Ó lá, ó lá, ó lá. Diminuiu. Os dois diminuíram. Então o vencedor é a raiva. Deixa eu até parar eles aqui. Quem ganhou foi a raiva. Vamos lá, pessoal. Ó. Seguinte, né? Antes eu fiz assim, né? Skip de toilet versus raiva. E ansiedade versus catnap. No racha. Só que aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o catnap versus skip de toilet. Já a ansiedade e raiva depois. A mesma coisa, né? No caso, é... O vencedor daqui vai com o vencedor dos dois lá. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Tentei botar mais ou menos certinho assim no meio, galera. Um cone. Botei um cone aqui. Né? Vamos ver. Será que vai dar certo isso? Gente. Deixa eu... Até meu boneco sair ali, ó. Deixa eu... Deixa eu ir pro lado aqui. Pra não atrapalhar o bot. Porque se não, qualquer coisinha pode atrapalhar a inteligência artificial do BNG. Vamos lá. Então, três, dois, um. Já. Vamos ver aqui. Opa. Opa. Começou a puxar ali. Calma. Começou a puxar. Ó. Eu vou até mais longe, ó. Começou a ferver ali. É. O vencedor... Catnap. Catnap foi o vencedor. Oxê. É, mas como já passou do cone ali, galera, né? O Catnap venceu. Beleza? Vamos lá, pessoal. Agora eu só quero ver, viu? Vamos lá. Ansiedade e raiva. Ih. Vamos ver. Vamos ver. Três, dois, um, já. Opa. A raiva vai ganhar de novo? Ih. Por que que eu fui falar? Opa. Opa. Eu tô de longe olhando, galera. Pra evitar qualquer bugzinho dos bots ali. E... 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 Ai, ai, ai. E agora? O Raiva... Vocês viram o que que aconteceu? Raiva acabou vencendo. Raiva acabou... Alguma coisa do bot aí, Raiva acabou ganhando. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É, gente. Não sei se começou a dar ré. O Raiva acabou ganhando de novo. Não é possível isso. Ah, machine, mas agora... Por que essa diferença toda? A corrente tá mais próxima do catnap. Sim, mas a estrutura de cada um é diferente. Então... A corrente... Ela tá travada assim, na Raiva. E desse jeito, no catnap. Hum... Qual será, gente, que vai vencer? O que que vocês acham? Vamos lá. Qual que vai ser o vencedor? Será que a Raiva vai ganhar de novo? Ah, pera aí. Deixa... Antes que eu me esqueço. Pera aí. Calma aí. Quase que eu fiz errado aqui, gente. Pera aí, ó. Vamos pra longe. 3, 2, 1. Já. Ih... Raiva. Bora, 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 bora. Isso. Isso. É, não deu pra raiva. Ou não? É, gente. A catnap levou... E tá levando a raiva embora, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Tá levando a raiva embora. Pera aí, pera aí. Gente, ó lá. Tá levando a raiva embora. Eita, pega. Levou até a raiva embora. Eita, pega. Ai, gente. Mas é isso aí. Eu tentei ser o mais justo possível. Eu tentei, gente. Ser o mais justo possível ali, viu? Tentei. Mais possível, assim, do jeito... Né, é que... Que é do jogo. Ó lá, ó lá, ó lá. Não, olha isso. Não, vê se pode uma coisa dessa. Ó lá, ó lá. Catnap resolveu dar um passeio pelo mapa, né? Pelo visto. Né? Pelo visto, resolveu dar um passeio, né? Resolveu. Na água não vai, né? Porque a água tem... A gato tem medo de água. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Essa é a inteligência artificial do Benji Drive. Não sei o porquê. Será que vai virar à esquerda aqui? Não. Eu não tô entendendo nada, viu? Ó lá, ó lá, ó lá. Mas é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá ok, pessoal? E... Até o próximo vídeo, viu? Deixem dicas. Deem ideias nos comentários. Não se esqueçam de reperem o vídeo. Fui. 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 E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri